Nós somos acionados no final da manhã, um popular nos informou que havia um corpo boiante no rio. Deslocamos uma equipe até o local e chegando lá realmente foi constatado que havia uma pessoa morta no rio, já em estado avançado de decomposição. Então a guarnição fez a retirada do corpo e a entrega para o IML para então ser investigado ali, se foi acidental ou se foi uma morte violenta, nós não temos essas informações, mas foi retirado então o corpo e entregue ao pessoal do IML.